Ó, agora eu vou testar aquela cheva lá, velho. Beleza. Essa cheva business. I'm in a chopper, headed to your position now. Nossa, faz tempo que o nosso aqui, velho. E eu esqueço que a cheva é canhota. Pois é, é esquisito, né, velho? Começou tudo esquisito pra mim, eu falei, deu merda. Ah, achei que... Aí eu já tô matando, velho. Então, mantém aí, eu nem liguei, é, mantém aí, mantém aí. Tá esquisito ela posição aqui, velho, se bem que acabou usando, velho. Ah, não faz isso não, velho. Ah, matei, mas... Matei, mas no meu tempo, velho. Eu comecei tudo errado, velho. Tô todo perdido. Dois tiros com a pistola dela, já era. Foda. Nem, é que tem me tirando de shot. Nossa, ela dá um bicão maneiro. Deixa eu pegar. Tem, me mata, inclusive. Como é que tá tudo desorganizado? Ah, não, esse é o teu inventário. Tô vendo que tá tudo desorganizado mesmo, velho. Eu tô, caralho, não foi assim que eu arrumei minhas coisas. Ué, metralhadora, eu não tenho metralhadora. Cara, eu não consegui andar aqui direito ainda, velho. Nossa, ela dá um bico muito maneiro. Tem flash por aqui, já peguei umas quatro, velho. Ah, é, ela tem o arpando nela. Faquinha d'água. É, ela tem essa faquinha. Tem um som aqui. Mano, estranhei que ainda não veio um gordinho, nada. É, tem aranha, né? Tira o que eu tô com outro lado, velho. Até tem que ficar de olho, ainda bem que tu lembrou. Daqui a pouco a aranha deve estar vindo. Ah, não, cachorro filha da puta. Ai, consegui evitar. Opa, tem um legzinho aqui. Ah, morre cachorro, desgraça. A aranha é até aqui, inclusive. Catei. Nossa, mas eu escapei do escapado aqui, viado. Boa. Eita, ainda tem esse daqui também. Não tá vindo, é uma missão de meio tranca aqui pra mim, velho. Também não achei nenhuma não, ainda bem. Ainda bem que matou aí. A shot cadera é meio curtinha, hein. É meio bosta, é. Ó, matei a galinha. Opa. Vamos lá. Rimos, sou. Não é esse cachorro? O cachorro do Petit. Matou, matou. Tô cagada, mas matou. Matei a... A bichona numa porra de um tiro só. Vou pegar o combo crime aqui, hein. Vou pegar. Murei. Recarregando Ih, acabou a munição Nossa, como é que eu deixei acabar a munição assim, velho? Acontece Não, mas acabou, acabou mesmo Como é que eu não peguei a munição a tempo? Vou cagar Ah, me explodiram Mata, 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 mata Boa, velho Tô chegando aí pra ajudar A munição aqui tem Acabou a munição de pistolera Acabou a munição de zumbi, inclusive Ah, não, tem um aí Batei Caralho, caí no coquetel molotov É, eu também Cachorro indo atrás, tô aí Não, não é nada Aí, peguei Boa Boa Nossa Eu puxei só pelo desespero, tá ligado É que esse aqui é o caminho bom Ou não Sorte que morreu um atrás Bom, entra de novo aí Ah, eu peguei esse cachorro Ah, mentira que tá carregando Cachorro que te mata, velho Eita, tá vindo aranha aqui Meu Deus, cachorro chato, velho Vigia aí, vigia aí que eu tô parando Tem zumbi aqui Tem zumbi aqui Queto a chi, queto a chi Catei Nossa, a coisa dela é muito boa, velho Ah não, olha isso Acabou o zumbi comigo, hein O meu nome da Magnum dela é muito boa Sim, velho Como assim, velho? Eu dei um tiro nele Ah não Eu consegui segurar Olha só, velho A Magnum tá matando Nossa, olha a cagada Cara, eu vim com cinco ovos, velho Boa Eita, tem um atrás de mim também Corre, corre Ai, larga a desgraça Mano, a gente vai de novo perder aqueles do comecinho, velho Eu tô até dando uma procurada aqui agora Não vai Ah Vai em cima Acabando Se eu tivesse Magnum Não, mas a gente não ia chegar a 150 por causa daqueles do comecinho Ah, nossa, eu nem me lembrava Eu tava crento que a gente ia conseguir, velho Por isso que eu falei A gente não vai conseguir de novo por causa dos comecinhos Sim, 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 sim Inclusive, garrou de novo Vê se não tá pra ir Eu vou lá em cima vendo aquele que costuma bugar lá Beleza Depai, é só esses homens mesmo que tá faltando É, deve tá acabando Porque foram uns três que você matou no começo Agora foi 140 eblau Uhum Não tem Vamos só explodir aqui por dúvida Tô escutando, mas ele não tá aqui Ah lá, ele lá Matou Não, virou ainda um bagulho chato aqui Tô esperando que ia acabar a partida Tava demorando Virou uma porra de um bagulho chato ainda Porra, sacanagem Tá, já 144 577 mil Meu Deus Hoje tá um lindinho bacana, Susete Porra, essa cheva que eu peguei Eu capeta, mano A magna dela vara todo mundo E aí E aí E aí E aí